Olá para você ligado no OrlaTV, a gente está de volta e dessa vez a gente fala sobre segurança pública. Por isso a gente recebe aqui no estúdio do OrlaTV o presidente do sindicato de delegados de polícia civil aqui, doutor Cantins, o doutor Mozart Félix. Muito obrigada pela sua presença, de estar aqui conosco. Obrigado a vocês pelo convite. O senhor que assume agora a presidência do sindicato, quais são os próximos passos a partir de agora? Bom, o nosso objetivo principal é conseguir promover a união de todos os delegados do Estado de Tocantins para que a gente consiga de forma uníssona promover o fortalecimento da classe. Nós temos várias conquistas que foram recentes e algumas ainda pendentes de implementação, temos que lutar pela implementação dessa e temos várias coisas a conquistar ainda. Esse ano o número de delegados aqui no Tocantins saltou de 120 para cerca de 170. O que esse número representa? Bom, em 2014 foi realizado o último concurso e o concurso foi realizado para 98 vagas imediatas e mais outras de cadastro de reserva. Em 2016 foi feita a academia de polícia, o curso de formação da academia de polícia e formamos pouco mais de 120 delegados que estariam prontos a entrar em atividade. Ao longo do ano de 2017 foram empossados pouco mais de 70 delegados. Então, nós iniciamos o ano de 2017 com menos de 120, estamos acabando agora o ano com um pouco mais de 170. Esse incremento no número de colegas gerou benefícios imediatos para a sociedade. O trabalho da polícia que estava muito sobrecarregado pela ausência de colegas começou a andar. Foi possível que fossem realizadas novas investigações, que fosse realizado um trabalho de inteligência que tem que ser realizado sempre, mas com pouca gente acaba sendo mais difícil. E o resultado da entrada desses novos colegas com mais vontade e prontos para ajudar pode ser visto em cidades, por exemplo, como Araguaína, que até pouco tempo é conhecida por ter uma violência que estava ficando quase que insuportável para a sua população e hoje já vive outra realidade. Em Araguaína, nós tínhamos, em toda a região de Araguaína, que compreende Araguaína e mais outras 10 cidades, mais de 10 cidades, nós tínhamos apenas 10 delegados de polícia. Hoje nós temos só em Araguaína 16. Então, esse incremento no número de delegados acaba por propiciar o melhor trabalho da polícia judiciária e fornecer e passar uma sensação de segurança. Essa não é nem a sensação, é passar realmente maior segurança para a população. Só que é importante lembrar que a nossa lei prevê 244 cargos de delegado de polícia no Tocantins e nós estamos hoje só com pouco mais de 170. Então, nós ainda estamos longe desse número de 244 e temos 47 delegados aprovados em concurso público e já formados pela Academia de Polícia Civil, que estão apenas aguardando a nomeação. Basta o governador nomear para que a gente tenha um incremento de mais 47 novos delegados trabalhando pela população. E por falar nesse incremento, é importante também destacar com relação a esse armamento agora que chegou para a Polícia Civil. O que isso significa? Uma outra questão que é muito importante é que a gente consiga brigar para que haja uma equalização de força entre o crime e o combate ao crime. Porque até então, a nossa polícia, que mesmo nos grupos especiais, utilizava só o armamento, que é utilizado por mais de 90% da polícia do país, que é da fábrica Taus, que conhecidamente tem uma série de problemas e tudo mais. Recentemente, um deputado estadual enviou emenda ao orçamento, enviou um recurso para a Polícia Civil e esse recurso foi utilizado para a compra de 90 pistolas Bloch. É uma marca austríaca, reconhecidamente das melhores do mundo. Essas armas foram distribuídas para os policiais que trabalham nos grupos especializados. Então, o grupo de operações táticas, o pessoal da DEC, que combate o roubo ao banco, o pessoal da DENARC, que trabalha contra o tráfico de drogas, eles estão sempre com maior possibilidade de enfrentamento e é muito importante que as forças estejam equalizadas. Eu não tenho condição de colocar um policial para ir para a rua com armamento que ele não sabe se vai funcionar ou não na hora que ele precisar, para enfrentar o crime organizado, que atua com fuzis de última geração, com pistolas Bloch, sempre. Então, uma batalha muito importante que nós esperamos ter a frente do sindicato é para que nos seja dado o mínimo necessário para que trabalhemos. E o mínimo necessário é, por exemplo, ter equipamento que efetivamente funcione, equipamento que não vai deixar o policial na mão na hora que ele precisar. Esse ano, a gente viu aí diversas operações, diversas apreensões de drogas, de combate ao crime mesmo, principalmente dessas quadrilhas de roubo ao banco. Como que deve ser a atuação no ano que vem? Deve ser intensificada? Com relação à atuação, o plano de atuação no ano que vem, fica meio difícil opinar, porque aí seria mais questão da direção da Polícia Civil. Agora, o que é importante é observar que de junho para cá, desde a entrada dos novos delegados de polícia e dos novos policiais, várias classes tiveram servidores nomeados, desde a entrada dos novos policiais, a Polícia Civil aumentou muito a produtividade. Por quê? Porque antes não tinha gente suficiente. Continuamos sem ter gente suficiente. Continuamos com pouco. Mas, ao aumentar alguma coisa a quantidade de servidores trabalhando, o reflexo foi imediato. A população já sentiu. Em setembro mesmo, nós tivemos a apreensão régua. Foram 318 quilos apreendidos em uma operação só da Polícia Civil em Gurubi. Então, de junho para cá, principalmente, e aí a gente vale lembrar que está muito ligado à entrada desses novos colegas, de junho para cá, a Polícia Civil do Tocantins deu um salto de produtividade que é visto e reconhecido por toda a sociedade. Por isso, mais uma vez, que eu ouso lembrar aqui da importância do governador lembrar desses 47 novos delegados e do restante dos aprovados por outros cargos do concurso da Polícia Civil que ainda não foram nomeados e que o Estado precisa que seja. O Estado precisa. A população precisa. Assim, a Polícia Civil vai continuar evoluindo. O senhor, à frente do sindicato, pretende também levar essas demandas para Brasília? Como que é a sua relação lá? Bom, o nosso trabalho em Brasília é muito dentro do Congresso Nacional, muito ligado às proposições legislativas que afetem a carreira do delegado de polícia. Nós temos uma série de proposições que buscam ampliar as condições de trabalho dos delegados. Temos algumas outras também, as quais nós somos contrários, de uma ou outra carreira, um ou outro membro de carreira específica que busca tolher prerrogativas dos delegados de polícia. Então, em Brasília, nós sempre trabalhamos dentro do Congresso tentando melhorar as condições de trabalho do delegado para a população via alteração legislativa. Então, diante disso tudo, as expectativas realmente são bem positivas a partir do momento que o senhor vai assumir, de fato, o sindicato, após a posse? As expectativas são de dois anos de muito trabalho. Espero que a gente consiga ter sucesso no nosso projeto. Então, qual é a mensagem que o senhor pretende deixar aí para os delegados? Expectativas para o ano que vem? Bom, eu quero que todos os meus colegas e que a população saibam que o sindicato de delegado de polícia está pronto para lutar em prol da população. O delegado de polícia é, no nosso direito brasileiro, o primeiro a garantir os direitos do cidadão. É a primeira autoridade com quem o cidadão tem contato na perseguição penal. E, muitas vezes, é a única com quem o cidadão consegue. A delegacia de polícia funciona 24 horas por dia. Sete dias por semana o cidadão consegue encontrar um delegado de polícia. Outras autoridades já não são possíveis de serem encontradas com essa facilidade. Então, eu quero que a população nos veja como garantidores de direito e eu quero, ao mesmo tempo, que os governantes nos deem condições de fazer aquilo que a população anseia de nossa parte. A população anseia que nós resolvamos as questões relativas à segurança. Muito obrigada pela sua participação e muita boa sorte. De nada, muito obrigado. O Orla TV fica por aqui e até a próxima. O Orla TV fica por aqui e até a próxima.